Você vai conhecer agora uma artista plástica mirim que foi selecionada para expor duas obras artísticas dela, sabe onde? No continente europeu. A menina tem 13 anos, mora em Governador Valadares e já participou de mais de 20 exposições pelo Brasil. E a nossa equipe foi conhecer a adolescente na reportagem. Larissa França de Oliveira. Será que o nome já previu o futuro da garota? É em Paris, na França, que a artista mirim terá dois dos quadros que pinta, expostos no conceituado carrossel do Museu de Louvre. A adolescente de 13 anos explica que descobriu cedo o dono da pintura. Eu estava andando com minha mãe na rua, eu parei em frente a uma galeria de arte de uma artista aqui de Valadares. Eu entrei nessa loja, nessa galeria e comecei a olhar as obras que tinham lá e interessei e desenhei. Fiz um desenho que tinha profundidade e luminosidade. E nisso ela perguntou se eu queria fazer três meses de aula de pintura e nisso eu aceitamos. Aí depois disso eu parei a aula e continuei sozinha. A artista não segue muito a regra no processo criativo para pintar os quadros, mas conta o sentido deles. Às vezes eu estou parada ou estou fazendo alguma coisa e vem uma ideia. Às vezes eu vejo uma foto, algum filme e me lembro muito e dá vontade de fazer um desenho. Larissa esclarece sobre como foi receber a notícia da exposição dos quadros no País da Arte. As obras artísticas que você vê serão mostrados na galeria comercial, instalada logo abaixo do museu na França. Eu fiquei muito feliz e minha autoestima melhorou muito porque eu percebi que eu vou para frente, não vou ficar só ali nas telas e não ia para lugar nenhum. Eu achei muito bom isso, porque eu pensei que eu ia ficar ali só desenhando e não ia para frente e não ia continuar a carreira. Larissa pinta desde os oito anos de idade e já participou de mais de 20 exposições pelo Brasil. Os quadros já foram para Paris e a exposição está marcada para o primeiro fim de semana de abril. Os quadros já foram enviados, porém Larissa conta que não sabe se vai conseguir ver a exposição. A artista disse que ainda não conseguiu patrocinadores para custear a viagem. Por enquanto a gente não conseguiu patrocinador nenhum, mas a gente queria muito ir para a França, para poder ver a tela pessoalmente e conhecer também a exposição, Paris também. A artista Mirim ainda estimula quem deseja seguir carreira na arte. Você continuar, mesmo que você erre ou ache que não gostou desse desenho, vale tentar para poder melhorar.